Vamos agora falar sobre educação. Aliás, joga as imagens na tela, porque Franca vai receber um evento muito bacana. Duas escolas estaduais de Franca vão receber, na próxima semana, a Companhia Trucks de Teatro. A companhia vai apresentar uma peça sobre a segurança no trânsito, nos dias 24 e 25 de maio. Aliás, nós estamos vivendo o mês de maio, que é o mês do maio amarelo, com diversas campanhas de prevenção. E é claro que nada melhor do que você trazer através da arte e informação. E hoje a gente recebe o diretor da Companhia Trucks de Teatro, o Henrique, que fala, inclusive, sobre essas apresentações. Bem-vindo, Henrique! Samuel, muito obrigado pelo convite. Eu sou Henrique Cittin, coordenador da Companhia Trucks, um grupo de teatro aqui de São Paulo, com, veja só a cor dos cabelos, prova o que eu estou dizendo, 32 anos de atividades profissionais ininterruptas. Nos dias 24 e 25 de maio, nós vamos estar aí em Franca, e estamos muito orgulhosos, levando um trabalho muito inovador, muito bacana. Desta vez, para o público adolescente. Trata-se do espetáculo Fique Vivo. É um jogo teatro que convoca os adolescentes a trabalharem com a gente na solução de três mistérios. Três jovens perderam a vida e os adolescentes vão tentar nos ajudar a descobrir quais foram os motivos. A gente vai ver que as mortes estão relacionadas a problemas com o trânsito. Então, é um espetáculo que fala sobre segurança no trânsito, muito dinâmico, muito legal. Nós estamos apresentando em 18 cidades do estado de São Paulo, com os patrocínios da Arteris e da Yamaha. Estamos muito felizes e colhendo, assim, um resultado muito bacana. Onde a gente está passando, o pessoal está curtindo bastante. Então, a gente espera que vocês aí de Franca aproveitem também. No dia 24 de maio, vai ser na escola, professor Roberto Scarabuzzi. Espero ter falado certo, vocês me desculpem se não falei. E no dia 25, na escola, professor Israel Nisseus Moreira. Tá bom, pessoal? Então, a gente espera vocês lá. Vai ser muito legal encontrar com vocês. Muito bacana, tá aqui na tela, no telão da notícia, pra você, essa peça importante que trata sobre segurança no trânsito. Um tema muito bacana pra vocês aí, alunos que vão receber, vão ter esta oportunidade. Muito legal. Parabéns, Henrique. Parabéns a todos aí, os envolvidos também nesse trabalho. Parabéns.